Música CF com membro novo, FRX, a lenda, pronto, GG Membro entrando Membro entrando, membro, oi nego, oi Membro entrando O canal do cano, senhor? Oi? Você vai postar em qual canal, no do cano, senhor? Oi? Eu não consigo entender o que você fala Qual o canal que você vai postar? Você fala de uma maneira burra Oi? Bomba de querida No do clã, mano Fala aí, galerinha, buco na área, trazendo na... Não, não é essa Porra, ataca a mãe agora Ó, você que quer comprar? Você que quer comprar, vago? Isso aqui não começa, é o Magno Você que quer comprar? Um fone HyperX, 7x4, 9x4 Você que quer comprar barato, é só aqui no Comercial Magno É só aqui, na colô Com maniuretis, trazendo muitas promoções e novidades É só no neto que o tato, João 3D É o quê? É a cabeça dele Você que quer comprar barato, é só aqui no Comercial Magno Mano, antes que esteja algum senhor aí falando que é... Ai, se eu jogue esse CF, qualquer um dos caras que pediu pra gravar, eu vou gravar porque eu quero gravar Porque o meu PC grava e eu sou muito ruim e é isso mesmo, valeu falando isso Mano, mano A gente não precisa de você pra ganhar não, velho Quem tá me atirando aí, aproveita e dá uma mamada Ah, vaza, velho, vaza daqui, tio Vai pra dois, mano, não quero jogar com vocês não, velho Eu quero distância de vocês Então fala que você quer quita da sala Eu quero que você quita, mano Quita, quita, pode quitar, velho Vem ressar, médico Você que quer comprar? Médico Mas o médico não resta, mano Plantar! Plantado E aí, médico Você não resta, mas me mata, né? Tá dois no azul aí Vamos ter lá o mito, cadê o FRX? Porra, o FRX, cadê você? Esse aí, que é o host lá? É, vai lá, vai lá, vai lá Vamos ver o novo membro Novo mito aí Lá, vou o primeiro Foi lá e deixa pra lá Vai, vamos ter lá o B4 O B4 O cara mais ruim do clã Puta que moleque ruim, tio Olha Só três, só três Se liga Relaxa Se liga Vai morrer pro primeiro Se liga Ó, matou um, viado Oi, vídeo Oi, vídeo Realmente, realmente foi uma grande jogada A movimentação foi de prensado Ó, dá oi, vídeo pro B4, viado Ele matou um, é, clã armômetros A bomba foi desarmada Ele fez um K Fala, oi, vídeo Olha lá, matei dois Matei dois Não, bravo, bravo Dois, nossa Oi, vídeo Pode xingar o Tupac Tupac, sabotagem Yoshi da Leste É, ô, louco, hein E aí, mano Vou ficar sozinho aqui Que eu vou pegar No espelhador Porque eu tenho um down Ó, mata esse delinquente aí, velho Ó o cara de janela aí, ó Matou eu mesmo Tá, tá, na onde? Vem ver que o snack fica Me caga, tá na janela Caga o caralho O cara te deu foi uma bala na boca Se fode aí Dá o pé aqui em cima Ah, eu não dava não Dá o pé Já volto aí Vai, planta logo Que eu vou me camuflar Cadê? Eu quero até lá o mito Cadê o mito? Tava camuflador Mas o Walter lá me viu Ó a minha camuflagem Mano, você é preto Quando você se camuflada Você tem que ir pra sombra Ó, o FNX em ação Esmaga, esmaga, FNX Vai Tem ele na azul Tem mais de um Cala a boca aí, tio Deixa o mito jogar Ó lá, o primeiro Ó o caçador Ó, delinquente Ruxa aí Cala a boca, mano Pega no choque Se não pegar no choque Dá o cu Cala a boca, viado Não pega Olha o seu fodeiro Ali na cota Escondido Filho da puta Eu sei que ele tinha ruxado Nossa senhora Situação de clutch Brisa Tá jogando o mundo O Dom Pipoca Não tem nem o que dizer Tá jogando demais o menino Caraca, ele era pra você ter ficado pra trás Mano, vou pegar o cara no choque Não vai me perder Eu vou pegar o sniper agora Vão pra dois Vão pra dois Eu vou pegar o sniper deles Agora Nesse exato momento Do segundo Circunstância Barra partida Eu morrendo em 3, 2, 1 Mano, se eu morrer Eu sou viado Não vai ser Já é viado mesmo Já pode se matar Tem na janela, cuzão Eu quero o sniper, mano Eu vou morrer aqui Mas eu quero o sniper Cadê o sniper? Nossa, tem um médico avançado Aqui na esquerda Pô, vem comigo aqui Vocês deixaram vir sozinho Vão pra derrubar Matei o sniper, véi Calma aí Que eu vou ajudar vocês agora Tem muro quebrado Tem muro quebrado Ah, véi Calma, mano Mata o mato do muro aí, viado Tá no pallet, véi Nunca mexe Nunca mexe Com o pedanossíssimo Crio Tô vendo Fazer o rush, feira Respeita, respeita a minha história Rush a feira Rush a feira Rush a feira Pra um Vai, vai, vai Vamos rushar a feira Vai, vai, vai General pra feira Go, 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 go Rush a feira Tem azul aqui Dá vida aqui Nossa, mas deu muito certo Minha skull é god Dá colete aqui, feixe Tem no azul Deu muito certo não O cara me deu o t-bag, tio E aí, mano Peraí, você tá atirando, tio Pô, sou o rei da favela, parceiro Você tá ligado que na fila do pão Eu mando, né, parceiro A dois é minha Ninguém entra Hummm 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 Trava não, fila da puta Não sei se passou Porque eles mocaram Passou Não Passou, fila da puta Pode ser Arrubado Vai entrar no bobo já, velho Vai entrar no bobo já, velho Vai entrar no bobo já, velho Vou pegar no desfibre Ah, mano Eu sou muito camper, velho Eu sou tão camper que às vezes eu acho que mais camper... Caralho, olha a voz do Bifore Olha que vozeirão Até eu que tô jogando aqui tá me atrapalhando Olha que vozeirão esse Bifore, mano Dá pé aqui de novo Olha... Não, olha que vozeirão do passa, velho É dois Não, mano, você viu o vozeirão do Bifore, velho? É dois Olha o roxo Olha o roxo Olha o roxo Todo meu Ninguém entra nessa doce, pessoal Mano, o Bifore tem um vozeirão pra caralho, mano Ai, meu cu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer na granada O cara vai pegar L L? Quer dizer... Morreu L, galera Tá no L, galera Calma aí que eu vou virar lá pro 17 Daí eu vai matar o cara, cuzão Vai, vai, tá Mano, eu vou ruxar naquela feira ali, velho Eu vou ruxar e dar da cara pro snipe, velho Onde o snipe sabe que eu vou estar, eu vou estar, velho Dá o pé aqui, mano Tem na feira, tem na feira aí Tem na feira, tem na feira, velho Tem no sou louro pra dar pé Oh, oh, oh Vai! 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 Respeita a minha história, meu irmão Só deu triple kill de peito É porque tá de berita Não é da sua conta Pegue a minha e chupi na ponta Eu comprei berita Por que que eu vou jogar M4-1? Porque você tem que jogar com a arma que a gente quiser que você jogue Eu jogo com qual arma eu quiser Agora vai sentar Ah, não morreu Vai sentar Vai sentar Roubei Falta a bomba, imbecil Mano, peraí, velho Bomba desarmada Rodada bem sucedida É bom É bom O bagulho explode, tiozão Tá porra, viado Entrega Entrega Louco, louco, louco E aí, ó Coisa que não vale É dois E aí, sniper Tá logo, mano Puta que pariu, mano Nossa senhora Nossa senhora Foi vídeo Mais um Toma na giraba Toma Nossa senhora Capiturete Só parou o cara na granada Senão o cara ia levar até o Deus O cara que eu vi no costa Não vai fazer um kill Ah, já fez um Pegar as costas Pega as costas Caralho Filha da puta Morre diabo Nossa, o rush do pai ali Levou todo o médico de frente Chegou o terceiro E deu GG Brisa FFRX Início da rodada Não FFRX Você tem mina aí? Tem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Agora não Vai não Vai não Ah, morreu Tem dois nego na feira Três nego na feira O Ghost Nice vem levando o primeiro Vamos telando aqui O kill de U Nossa Ghost Nice faz uma lida jogada pela esquerda O FFRX aí, ó Me entregou Calma, ok Situação de clutch pro kill de U Vamos ver como joga Tá ali Rotacionando Pelo muro Rotacionando Marcando por todos os cantos Tá subindo ali na roda 2 Tomou tiro Vai trocação franca com o engenheiro Killer de 1 Levou o kill ali pra cima de Tupac Vai rushando ali Deitado ali pelo pallet Restou Ali atrás dele Tá cravado na rua Bateu E o Luciano Deu o kill e deu GG Brisa Não tenho o que dizer Tá jogando muito menino Luciano Deu um tirambaço ali Tá jogando demais o menino Pode falar agora Fazer um rush do calango aqui mano Bora ficar rotacionando aqui na base Mano, calango véi Puta que pariu Vocês só escutam isso Não, olha só o rush do calango aí Morre de cara Mano, eu vou puxar nesse bomb aqui véi Sai fora mano E ae tio Cravado 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 falo mesmo Nossa senhora Esse cara atira aqui Nem sai som pra mim Doente Som de fiquem O que vem O que come Vamos ver o kill Vai toma Vai toma Chegou o sniper Chegou o sniper Derrubou o primeiro E deu GG Brisa Era pra ser o perfurante Mas o afei Se não ajudou Brisa O engraçado Que era pra eu Tancar nele Não pra ele Bomba de querida É porque você é mais frágil Tô comendo aqui Tomou o primeiro kill ali A equipe do Nós Double kill do Krio Vai rushando Sabe que tem um médico Triple kill do Krio Não oficial Vai rushando o Krio Vai errou o tiro Tá no azul Vai arrestando ali na situação da feira Vamos ver como é que joga ali De bro 1 Não conseguiu o Luciano O Dope Foca levou Por fora Pra você dar o cu mano E ae tio Tô gravando Irmão Tu pegar o desgraçado Estimulador Ele te deu F4 F4 Pô Falei palavrões não Que vocês quebram o vídeo Tendo prepare infinito aqui Vei Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentaaaar Explosão BOOM Quando ele mata o sniper Na feira Rolão Ae Biford Na moral viado Por que você ta Ruxando no arco Podrão Ruxando a costa Puxando costa Puxando costa galera Puxa a costa Mas ruxa a frente aqui ó Porque a nós da vida louca Não você Os caras estão Ô FRX Planta uma mina bem aqui ó Bem aqui em cima Planta uma mina aqui ó Planta uma mina aqui ó Planta mina aqui véi Planta mina aqui Planta mina aqui Planta mina aqui Na onde? No Mario? Ali velho O cara Ô FRX Ô FRX É 2D velho Ô FRX Ô FRX Ô FRX Não tenho mira velho Não tenho mina equipada É na equipa Ô Crio vem comigo Crio Pega a bomba Crio Dá um pé aqui Dá um pé aqui Vale de falar esses barcois aí velho Na moral Faleceu AGORA VAI CENTAR É oque? Ô FRX Tem catarata Vai por ali a situação de cro troll Agora pro SNIP Before Vai ali, pegou o primeiro E tomou do dinossauro Rex Brisa Aaaaah A porra dessa arma bugada O Beforia é ruim seu, claro. Descendo os locais de instalação da bolsa. Mano, eu vou roxar a janela, velho, porque eu sou sniper pro, mano. Vai no roxo. Ô, Beforia, vem aqui comigo, Beforia. Vou pra porra nenhuma. O dinossauro não quer colaborar com o Beforia. Ele viu o chão. É dois, tá? Eu já sei disso. Eu preciso de vida. Médico. Como se tivesse médico, né? Preciso de um médico. Corre, tirava-lá. Ah, mano, até eu chegar aqui já acabou a graça, já acabou a festa. Já acabou tudo. Acabou a festa? Fexp. Acabou o Fexp, velho. Fexp. Ô, não mata os caras não, velho. Deixa os caras em um lá, mano. Eu quero amostrar o pixel ali, velho. Que pariu, mano? Tomar no meio do... Fuxi, feira! Corre! Eu atirei primeiro. Eu atirei primeiro. Tá na feira. Ih, o F4. O cara deu o F4, tiozão. Nossa. Vencemos a guarda. Segura a roxa, feira, porque nós é God. Desmereceu a merecedora. Os meras só foram forias. Né? Eu... Agora vai sentar. Queria alguém... Pra me amar, pra me abraçar. Nas horas de... Eu vou terminar aqui, porque eu vou ficar muito mal, mano. Na moral, falou aí. Deixa o like. Eu vou ficar muito mal. Obrigado.